Domingo, teremos o segundo capítulo dessa batalha entre Jacob Ingebrigtsen e Timothy Sheruio. Seria o norueguês capaz de vencer o quase imbatível queniano? Fala time, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar que no próximo domingo, mais uma vez, faremos aquela transmissão da Demon League que começa às 10h05, Análise e comentários do Ruivo falando todo esse programa na segunda etapa da DL em Estocolmo. Na abertura da Demon League Mônaco, dois homens conseguiram correr a prova na casa dos 3 e 28. Timothy Sheruio e Jacob Ingebrigtsen. Esse último batendo o recorde europeu e alcançando sua melhor marca na carreira. E a pergunta que ficou no ar, será que Jacob teria condições de bater Timothy Sheruio a favor de Timothy Sheruio, o histórico das últimas competições? Em 2018, ele participou de 10 provas e venceu 9. Em 2019, na última temporada, participou de diversas provas e foi derrotado apenas uma vez. Ambas as derrotas foram para o seu compatriota Elija Manangoi, o único capaz de derrotá-lo nos últimos anos. Soma-se a isso que nos 800 metros, Timothy Sheruio tem um tempo de 1 minuto e 43 segundos. Então a gente vê um corredor de 1.500 com marca de um grande corredor de 800. Aí a gente entende o porquê do queniano ser quase imbatível. A favor de Jacob Ingebrigtsen, duas coisas apenas. A última competição em Mônaco, onde ele alcançou os 3,28 e 68. Record europeu, destronando, nada mais nada menos do que Mohamed Farah. E o seu irmão, Philippe Ingebrigtsen, que pode ajudar ele taticamente na prova. Então o mental psicológico do noranguês está lá no alto. Mas de Timothy Sheruio não está muito diferente também, né? Ainda mais depois de derrotar o próprio Jacob lá em Mônaco. E o que eu acho dessa disputa? Eu diria que seria surpresa pra mim se o Jacob vencesse o Timothy Sheruio. Eu não consigo enxergar. Se a gente levar em consideração ainda que no ano passado o Jacob foi derrotado seis vezes pelo Timothy Sheruio, fica mais difícil de enxergar essa vitória do norueguês. E em Mônaco, o que nós vimos? Vimos um Jacob vindo de trás tentando atacar Timothy Sheruio, que fez uma passagem de 400 para 52 segundos, mas ainda assim não obteve sucesso e a todo tempo o queniano controlou a investida do norueguês. E vou mais longe! Eu acho que Timothy Sheruio pode bater o recorde mundial que pertence ao marroquino Richard Guiru, de 3 e 26 cravado. Eu não vejo hoje o Jacob preparado pra superar Timothy Sheruioio. Mas você aí, você acha que ele tem chance? Quem leva essa disputa no próximo domingo? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação pra sempre ser avisado dos nossos vídeos. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!